Que seja maravilhoso, que seja o nosso oração, que seja o nosso louco, que seja céu na terra, aleluia. Aleluia, pretença a ti. Tu é Tito, Tu é Tito, Tu é Tito, Tu é Tito. Honra e glória pertence a ti. 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 Siga, Tu é Tito, Tu é Tito, Tu é Tito, Tu é Tito. Som Tua! Ritual! Poderoso, grato! Som Tua! Som Tua o Tua! Som Tua! Som Tua! Glória, glória, defesa a ti Glória, glória Pertence a Ti Honra e glória Pertence a Ti Honra e glória Pertence a Ti Boa, Boa, Boa! Tu é Chico Aleluia, 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 aleluia Outra honra, outra glória, tudo Tu é Chico Tu é Chico Tu és single, tu és single Aleluia, aleluia, aleluia Tu és single, tu és single Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, pertence a Ti Aleluia, aleluia, pertence a Ti Aleluia, aleluia, pertence a Ti Aleluia, 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 aleluia Obrigado.